Fala galera, boa de luta, fala galera, boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou trazer pra vocês, pessoal, uma luta que aconteceu no Mundial de 2010. Duas feras se enfrentando, né? De um lado, Rubens Cobrinha, do outro lado, né, o Mário Reis. Mário Reis não era nem da Aliança ainda, né? E aí vocês vão ver como é que desenrolou a luta, muita técnica, muita pressão, velocidade, realmente vale a pena ver, viu? Mas antes de ir pro vídeo, não esqueça, ó, espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando muito o nosso conteúdo, continuar comentando muito pro YouTube, continuar dando moral pra gente, tá? E não se esqueça, um programa, esse toda quarta, sexta, domingo, tem entrevista no nosso canal. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, vamos pra luta. Valeu. Lutías! Lutíos! Lutido! 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 Lutido Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! 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 Vai, vai, vai!